Fala galera do Youtube, aqui quem tá falando é o Caio Teorias e Jogos E eu vou tá trazendo pra vocês uma teoria O que teria acontecido se o Goku se transformasse em Deus, Super Saiyajin 2 contra o Bills Nessa história, quando o Goku estava lutando com o Bills, como nós sabemos na luta Alguns estavam defendendo vários ataques E o Goku estava lutando com o Bills, aí um ataque acaba acertando os amigos de Goku E Bills foram se intrometer e acabaram morrendo Então o Goku diz, mas desgraçado, eu não irei te perdoar Então a fúria de Goku explode E ele se transforma em Deus, Super Saiyajin 2 Goku diz que não perdoará Bills Então ele parte com toda a fúria pra cima do Bills Bills é espancado Bills usa 80% do seu poder, mas mesmo assim não aguenta a luta contra o Goku Goku diz, isso é o que acontece por mexer comigo e com meus amigos Então o Goku lança um Super Kamehameha para matar Bills Mas o Bills entra na frente e diz que se mataram Deus da destruição, o universo entra em desequilíbrio Goku diz, se eu deixar o Bills ir, ele pode vir de novo e matar meus amigos O Bills diz, você tem a minha palavra de que o Bills nunca mais vai tentar destruir a terra ou machucar seus amigos E Goku diz, e quem é você pra responder pelo Bills? O Bills diz que é o mestre de Bills Então ele e Bills vão embora Nesse momento a transformação acaba Então o Goku voltava pra baixo Depois de algum tempo Ele reunia as estrelas de dragão e enfim Todos mortos Então foi isso galera Se quiser a parte do andém deixa uma meta de 7 likes Então tchau galera